É uma experiência muito grande, onde nós trabalhamos junto com os stakeholders no local, diretamente com as empresas econômicas, em outras partes, com o Dienso Buitenlandês de Betrequen, a Câmara de Coop-Handel, ATIA, todos nós participamos junto para criar a Europa Meets Américas. E de imensa forma, nós nos seguimos também para o follow-up. E o follow-up, nós vamos fazer junto, nós temos um monte de leads para nos trazer a gente, e também para reportar a gente, uma base estrutural, onde nós estamos com os leads da Europa Meets Américas, trabalhando junto com o local e o private sector. É importante também para a área, especialmente durante a Europa Meets Américas, e é uma equipe que eu vou firmar junto com o NCH. Nós vamos trabalhar mais junto, também nós vamos trabalhar com a ajuda de parte de knowledge, de uma experiência, mas é grande, mas quando nós temos a trade promotion, terreno e área que nós estamos trabalhando aqui. e nós estamos trabalhando junto com certos leads. Agora nós temos um lead com o nosso mistério de um counterpart da Europa, nós estamos trabalhando junto com ele, para estruturar a possibilidade, e para o nosso local. Então, para nós, é uma área velha mais chagrada. Tchau.